Música Eu nasci, cada uma do seu lado Me sabe se eu não tem rei, um engano foi quebrado Não dormi, que amasse em ser amada Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente eu me entreguei em suas mãos Mas sei onde eu dizer, que eu não vou sem querer E agora que é o meu perdão, já é culpa no coitado do seu coração Mas sei onde eu dizer, que eu proibido a você Não vai te dar meu perdão O cristal quebrado não gosta mais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor esquecer, não volto atrás Ele, eu juro, te amar nunca mais O cristal quebrado não morra jamais Sonhos feridos não curam, não sai Melhor esquecer, não volto atrás 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 Melhor esquecer, não volto atrás